Fala, Nação Rubro-Negra! Hoje vocês vão conhecer uma história de superação. O atleta do Flamaster, James Detar, completou 100 anos e bateu o recorde brasileiro e sul-americano nos 50 metros livre. Confere aí! Há quanto tempo ele nada? Quanto tempo? 50 anos. Meu médico diz que eu não estaria aqui se eu ainda não estivesse nadando. E cada vez que eu vejo ele, eu digo, Jim, você ainda está nadando? Ainda está nadando? Como resultado, o meu melhor medalha de vida foi quando eu era 95 em FINA. Eu ganhei 8 races na top 5 em FINA. Eu dou esse medalha para o meu médico. Meu melhor medalha! Casada com ele há mais de 37 anos, Dona Celete marca no cronômetro todo o tempo de James dentro d'água. Olha, eu acho a natação para ele assim, uma ajuda mental. Às vezes ele está assim, não muito feliz, acontece alguma coisa, ele vai nada e volta outra pessoa. Então a natação eu acho que ela faz assim, muito bem também para a mente da pessoa, principalmente para ele. É uma coisa que ajuda ele a viver, sabe? Ele gosta, ele gosta das pessoas, então é o entusiasmo dele. Jimmy nadou durante muito tempo com James e tem muita história para contar. Ele nada para a saúde dele. Ele falou que quando ele visita, marca consulta com o médico, o médico continua a nadar, continua a nadar, você está indo muito bem. Então o que acontece? Quando as pessoas passam a certa idade, eu não fico preocupado de eu vou ganhar ou não vou ganhar. Eu sei que eu vou ganhar a medalha, porque quando a criança você ganha a medalha, todo mundo ganha. Quando fica velho, você ganha também, porque tem pouco concorrente. Mas a ideia não é mais ganhar, apesar que a gente gosta de ganhar. A coisa é para nadar, ver seus amigos e manter o seu corpo o melhor possível, como você fica mais, quando fica mais velho. E para finalizar, James deixou um recado para quem sonha em ser atleta um dia. Eu vou dizer um dia em vez. Um dia em vez. Um dia em vez. Fla TV é mais Flamingo para você. É mais Flamingo para você.